Pedalar sem enxergar, desbravar as ruas da cidade, andar pelas avenidas, entre os carros. Tudo isso é possível mesmo sem a visão, graças ao projeto Na Bike com DV, onde o deficiente visual é levado na bicicleta por uma outra pessoa. O maior objetivo é a inclusão do DV no meio esportivo e, por que não dizer, no meio social também. Lucas nasceu cego, com um problema no nervo óptico. O que mudou para você? Muita coisa, mudou tudo, a liberdade de sentir o ar no rosto, a liberdade de realmente participar desse grupo, que é um dos grupos mais unidos que eu já participei, em termos de fraternidade uns com os outros. Eu sinto muita falta disso e aqui eu percebo que tem muito, nesse grupo tem muita coisa boa. O projeto já acontece há dois anos em Goiânia. Todo terceiro domingo do mês, os ciclistas se reúnem e percorrem 15 quilômetros pelas ruas da cidade com os deficientes visuais. Andar na bike e ser conduzido por outra pessoa exige confiança. No começo dá um pouquinho de medo, mas depois é uma delícia. Tanto para quem é conduzido, por quem conduz a bike e pode descrever o cenário da cidade para quem vai atrás. Pela alegria dela que contamina a gente, pelo fato simplesmente do vento, da sensação de liberdade, de poder estar livre, se sentir livre. É um passeio muito simples, muito simples. É difícil de explicar, mas é fácil de viver. O Ricardo e a Natasha são casados. Ele leva a bike junto com a mulher e conta tudo o que vê. Eu já descrevo o tempo todo para ela, né? Desde de manhã quando a gente levanta até a noite quando a gente vai se deitar. Então eu já descrevo o tempo todo já. Além da inclusão social, projetos como este ajudam a mobilidade urbana. Desafio das grandes cidades. Mais para incentivar o pessoal mesmo que está nessa caminhada aí do ciclismo, que está iniciando e tudo mais. O pessoal deficiente visual também. A gente faz diversos percursos durante a semana em Goiânia. Tem os grupos de pedal, como o senhor falou ali. Quarta-feira a gente está pedalando. Tem ciclismo também, né? Montanha, mountain bike, a gente faz também. O pessoal já está preparado para o Bora de Bike, que acontece dia 26 de agosto em Goianira. Serão 8 quilômetros de pedal pela cidade. O evento começa às 7h30 da manhã. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 500 inscritos vão receber um kit com mochila, camiseta e uma garrafa de água. O Bora de Bike é a primeira vez. Eu estou na expectativa. Ainda não fui, vamos ver. Parece que é muito legal. A pequena Gabi, que tem 6 anos e é deficiente visual, sabe da importância do ciclismo. Para fazer exercício. Tem que fazer exercício, né? Não pode ficar parado, não. Não.